E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. É sempre muito importante que você... Tem uma coisa que eu sempre peço lá pros meninos do nosso seu pai. Os meninos e as meninas. Porque agora, se eu falar só os meninos, as meninas... Ai, mas eu sou menino e estou aqui. Tá, obrigado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, faça sempre dois comentários. Um que é pra ajudar no engajamento, tu comenta qualquer coisa. E o outro é com o assunto mesmo, sabe? A sua opinião sobre o assunto do vídeo. Também ajuda bastante, porque o Negão gosta de ler os comentários. Até de vocês, meninas. Entendeu? Porque senão se eu não agradeço, nada, eu só agradeço os homens. Ô, meu Deus. Mas beleza. Kaique pediu pra eu reagir. Você não fala, Cleide? Ó, nossa. Tá ligado? Ó, meu Deus, que ele não lembrou de mim. Tá ligado? Mas o que que acontece? Kaique pediu pra que eu reagisse a essa matéria, Cleide. Aonde está essa matéria, Cleide? Na Entretê. Aqui, Cleide, só faltou agora a gente, como é que fala? A gente, do nada, parar o programa pra falar do Ora Pronobis, pra falar do Ômega 3. Seria bom, porque é patrocinador, né? Então, porque aqui a gente já virou Sônia Abrão. Aqui eu já estou... Seria bom. Aqui eu já estou sentado, eu já me sinto sentado na mesa de Sônia Abrão quando eu falo desse tipo de coisa. Já me sinto, já. Mas é o que acontece. Terão que se acostumar... Matéria aqui do Entretê. Terão que se acostumar a vê-lo. Grávida de oito meses, Isa confirma a volta de Yuri Lima em sua casa e rebate críticas. Não, o engraçado é que esse camarada traiu sem trair, certo? Todos os homens, todos os homens do mundo pagaram... O Ratinho, o Ratinho, o Ratinho falou, o Ratinho concorda comigo. O máximo que a gente pode falar que o Yuri Lima fez foi um vacilo, uma coisa que não se deve fazer. Eu não concordo, pra mim foi traição, pai. Foi traição mesmo. Agora que você está namorando, você está cheio de dedos em dar opinião, né? Está cheio de dedos. Está certo. Aqui não é ridículo, pai. Entendeu? Porque ali não rolou nada ali. E olha que a moça trabalha com isso, né? Rolou sim. Rolou, pai. Rolou o quê? O máximo que ele fez ali foi usar a própria mão. E olha lá. Aliado? Terão que se acostumar a vê-lo. Grávida de 8 mil. E a gente pagou por isso, né? O cara faz a cagada e o resto dos homens... Um cara lá no... O Toshiro pagou por isso. E nada tinha a ver com a história. No Japão ele pagou por isso. Chegou do trabalho, a mulher dele falou um monte. Isa confirmou que ela e Yuri Lima voltaram a se ver. Além disso, o jogador do Mirassol também está frequentando novamente sua casa. O motivo? Nala... Nala? O que é Nala? Nala é a filha? Nala é a filha. Nala. Nala. Grávida de 8 meses, o atleta vai acompanhar a ex-namorada nos últimos meses até o nascimento de sua filha. E Yuri e Isa terminaram, após a cantora, descobrir traições. Entendeu? Eu não consigo achar... Vamos ser ridículo. Vou pôr em aspas. Ó. Traições. Eu vou quebrar seus dois dedos aqui, você vai ver. Eu vou fazer traições assim. Eu vou quebrar seus dois dedos. Fazer traições. Traições. Aí você não t-rex, né? Vai chegar com os dois dedos em fachada assim, ó. Traições, tá ligado? Oh, meu Deus. E aí, ó. Após viralizar a notícia de que Isa teria voltado a deixar Yuri Lima frequentar a sua casa, a cantora se manifestou mediante a inúmeras críticas e confirmou as especulações. Com a notícia, rumores de reconciliação começaram a surgir nas redes sociais. E muitas críticas. Mas a técnica do The Voice apareceu para esclarecer tudo. Ah, e aí continua. Em julho... Todo mundo ficou quebrando pau na internet por causa disso. E é por essas e outras que a tropa da omissão de socorro cresce a cada dia. Tá vendo? Tá vendo? É por essas e outras, ó. Que a tropa da omissão de socorro cresce a cada dia, ó. Em julho, Isa publicou um vídeo anunciando o fim de seu relacionamento e expôs a traição do jogador do Mirassol com uma garota de programa. Por conta desse escândalo, internautas ficaram incrédulos com a possibilidade da artista perdoar as traições de Yuri Lima e começaram a... Nossa, tomei um susto porque eu achei que esse negão era eu, mano. Juro, mano. Tem um negão lá embaixo aqui, ó. Vocês no TikTok não estão vendo. Mas na matéria tem um negão aqui que é o pai da Rebeca. Falei, cara, o que que eu... Eu vou ter que responder por uma filha que eu não fiz, mano. Nossa aí, pessoal. Não, o pessoal está vendo, ó. Eu olhei o negão e falei, cara, o que que eu estou fazendo aqui, truta? Por conta desse escândalo... Se fosse um cara branco dizendo assim, cara, é negão, viu? O negão achei que era você. Aí eu já ia falar, então é assim. Todos os negros se parecem agora. Está muito escuro, não dá pra ver, amor. Por conta disso? É porque o fundo está escuro, não dá pra ver. Não dá pra ver o negro no escuro, né? Clica aí na matéria, vai. Não, vamos finalizar a Isa primeiro. Cara, já gelei, eu falei, meu Deus, eu estou... Eu sou pai da... Eu sou pai da Rebeca? Eu sou pai da Rebeca? Que orgulho, né? Que orgulho, caralho. Mas ela está rica, então ela que vai me pagar a pensão? A parte da... Eu vou ter que ensinar ela como desviar do Haddad? Eu vou ter que ensinar ela como desviar do Haddad. Por conta... Volta pra Isa. Por conta desse escândalo, internautas ficaram incrédulos com a possibilidade da artista perdoar as traições de Yuri Lima e começaram a disparar comentários negativos. Mas a internet faz isso, né? A internet não vive de coisas boas, a internet vive de coisas ruins mesmo. E aí, ó, Yuri voltou a frequentar a casa de... Nossa, aqui eles estão sendo redundantes, redundantes, redundantes. A equipe de Isa esclareceu também que ele e a ex-namorada pouco se viram por conta das agendas corridas nos últimos meses. Por isso, esse encontro mais frequente próximo ao nascimento do bebê já estava previsto pelos dois antes mesmo do término. Agora que Isa entra no oitavo mês da gravidez é a hora. Tá, neguinha, seu comentário aí, você que acha que foi traição, ela fez certo ou errado em... Ah, se ela já está se aproximando, levando eles nas consultas, não significa que já deve estar voltando, né? E não significa só que ele é o pai da criança? Hum, não. E que, tipo assim, a criança está dentro dela? Porque ele está frequentando a casa, né? Poderia se encontrar na clínica e, ó, fica no seu canto, eu fico no meu, vê se... Nossa, e ele senta num cantinho... Vê a nala e vaza. E vaza? Vaza, entendeu? Mas aqui nessa hora... Mete o pé. Você não acha que nessa hora a mulher vai ficar meio frágil? Meu anjo, isso foi traição e pronto. Não adianta você vir com seus dedinhos quebrados... Não estou defendendo, não estou defendendo. Só estou trazendo um novo ponto de vista. Você viu o áudio? Hã? Não, não teve áudio? Tem um áudio dele falando um monte de besteira para ela? Tipo o quê? Eu não me atrevo a falar aqui. Senta aqui, senta ali, chupa aqui, chupa ali, entendeu? Hum. Sei, né? Mas ouve um chupa aqui, chupa ali. Alessandro. Não, assim, a gente tem que também caracterizar o crime, né? Não dá para também só falar, ah, ele cometeu um crime. Não, não. Que cometeu um crime, o quê? Sai fora. Agora que a gente já... Isso é o tipo de conversa que você vai ficar trocando ideia assim com os outros? Que ideia que é essa? Eu não estou falando que é para ele ficar trocando ideia, que eu só quero dizer assim, ó. Crime, crime tem grau de crime, né? Ah, que grau de crime? Crime tem grau de crime. Mas vamos ver aqui, ó. Agora a gente já resolveu o negócio da Isa. Eu não vou dar muito minha opinião sobre isso. Minha opinião é muito simples. O cara foi vacilão. A Isa é um mulherão. É rica. E ele foi para trás de uma mina que, mano, em qualquer trem 5 horas da tarde aí você encontra 50 por vagão naquela mina. Pronto. O meu comentário se resume a isso. Agora vamos saber dessa história aqui que por que eu vou ter que pagar pensão para a Rebeca Andrade. Deixa eu ver essa foto. Distância. Deixa eu ver a foto. Distância dolorida. Pai de Rebeca Andrade, ginástica de ouro em Paris 2024, já revelou relação muito difícil na TV. Rebeca Andrade, medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2024, não teve a presença do pai em boa parte de sua vida e já abordou a relação dos dois em uma entrevista. E aí alguém foi lá e achou o cabra. Ah, esse cara não parece com você não. Não, mas ali na hora eu tomei um susto. Porque eu olhei o negão e falei, meu Deus, mano. Você tem muita sorte, sabia? Do quê? Era para eu estar nesse naipe aí. Porque esse negão deve ter a mesma idade que eu. E olha como ele rodou de pneu vazio. Tá ligado? Esse negão rodou de pneu vazio. Agora eu, olha como eu estou aqui hoje, aos 45. Inteiraço, nega. Você que não levante as mãos do céu. É. A Isa, com tudo que ela tem, o máximo que ela chegou... Se colocar uma regata e um skate... Hein, Kaique? Se colocar uma regata e um skate na mão, parece com você mesmo. Aí está aqui a Rebeca. Não, na hora que eu olhei o negão, eu falei, caralho, mano. Pior que parece. Pensei que era eu no Brasil paralelo. Já ia falar, caralho, foi a minha pior fase. É que tem umas fotos que o pessoal faz de cá para a sua... Nos podcasts que parece mesmo. Não, pensei... Na hora que eu olhei a foto, eu falei, oxe, caralho, vou ter que pagar a pensão para a Rebeca. Só faltava essa agora. Rebeca é minha filha, cara. Rebeca é minha filha, mano. Tu é ligado? Rebeca Andrade, sensação da Olimpíada, acabou de vencer, blá, 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 acompanhada, blá, blá, blá. Acontece que na trajetória dourada da atleta, nem todos foram flores. Vinda de uma infância muito humilde... Nossa. Ninguém pode ser negro nesse país, Cassuí. Nossa. Vinda de uma infância muito humilde, pobre, coitada e negra. Tudo errado na vida dela. Rebeca Andrade passou muitas dificuldades. Entre elas, a ausência do pai, Ricardo Andrade. Foi uma das mais doloridas. Ela saiu da casa... Ele saiu de casa quando a ginasta ainda era muito pequena. E como resultado, ela foi criada apenas por sua mãe, Dona Rose. Dona Rosa. Dona Mary. Aí... Ah, não. Mary é Maria. Tram uma porra de um comercial aqui do Nades. Não, meu, mas o importante aí era só a gente saber se era você mesmo. Graças a Deus, não sou eu. Se você era pai da Rebeca, mas é outro. Mano, esse aqui é o Alessandro na Brasil Paralelo. Quando eu fui na Brasil Paralelo, mano, que depois eu vi o vídeo, eu falei, meu Deus, tenho que mudar de vida. Cê é louco. Minha mina vai me deixar se eu continuar assim, mano. É ela que vai embora de casa. Não vai ser nem eu, mano. Tô ligado? Esse aqui é o Alessandro. Mano, juro. Assiste esse bate-papo meu com a... Com a Lara. Com a Lara. Com a Lara. Na Brasil Paralelo. Olha, eu assisti o vídeo depois. Eu falei, caralho, Alessandro. Como a gente deixou você chegar nessa situação? Juro. Foi ali que eu voltei pra academia. Comecei a fazer musculação mais pesada e tal. Eu falei, não, não posso. Não posso aparecer assim, não, mano. Tá amarrado. Entendeu? Graças a Deus. Mais um caso resolvido, né? Mais um caso resolvido. Resolvemos não atacar da Sol. O caso de Isa, que provavelmente vai voltar. Vai voltar. Meu anjo vai voltar. O cara tá frequentando a casa. Você merecia um negão que jogou no Mirassol e agora tá aposentado. Tá frequentando a casa, vai voltar. Eu acho que ela pensa como você. Foi só um bate-papo. O senhor sabia que nos comentários do vídeo do Brasil Paralelo tem vários comentários tipo antigos, porque o senhor várias vezes fala isso, né? E tem comentários antigos falando, vem só pra ver o negão gordo. É, vem só pra ver. Pior que é verdade. É verdade. Você coloca mais recente. É, você põe nos mais recentes e aparece. Só vim pra ver o negão gordo. É, você acabou. Não, eu falei... Não, naquele... Ali eu tava mal demais, velho. Ali foi quando eu botei a mão na consciência. Falei, meu Deus. Ou na barriga, né? Nossa, mano. Bantou a mão na barriga e falou... Ali eu falei, mano, daqui a pouco é a Cleide que vai comprar cigarro e não volta mais. E ela nem fuma. Eu não vou nem poder discutir. Vai lá, tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis.